Vem o Vasco, vem pro campo de ataque, Matheus entrou livre, tocou a bola, o goleiro vai na A, entrou no companheiro e tudo, guardou! Vasco! Gol! Vasco, do Vasco, do Vasco, Valmir! A bola veio da direita, o goleiro pulou, correu, tava queimando, foi tentar a defesa, entrou goleiro, entrou bola, entrou tudo, e o Vasco, creu, no Atlético Paranaense, rala, 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 furacão, 28, 28, do primeiro tempo, eu me amarrei! Baixa o Vasco hoje aqui, o Vasco vai ficar na situação mais desesperadora possível, vem de fora, Matheus, bateu a mão! Vasco! Gol! Gol do Vasco, do Vasco, do Vasco! Matheus! Vasco! Encaixa no ângulo, um balaço, um canudo, explode a torcida em São Januário, Matheus, a luz no fim do túnel, tava indo tudo por água abaixo e eu falei, eu cantei a pedra, enquanto a bola rola eu acredito, eu ainda acredito, eu sempre acredito, porque o Vasco é isso! O Vasco é isso!